E aí galera, beleza? Aqui é o CaratVistory, só pra mais um vídeo. O jogo de hoje é Turbo Desmount. É um jogo que a gente tem um boneco. Que tá vendo minha carinha ali. E ele vai ter que passar por obstáculos e desafios e colocar coisa na frente dele. Então ok, eu botei minha carinha. Se vira, ficou bonito, ficou top. Beleza, vamos colocar alguns obstáculos na frente dele. Vamos botar aqui o primeiro obstáculo... Campo minado não, vamos devagar. Vamos uma muralhazinha. O segundo eu vou colocar boliche. O terceiro eu vou colocar... Um low block, é uma barreirinha. Vamos, beleza. Ok, a gente pode controlar a direção e pode deixar o carro ir sozinho. Vamos deixar o carro ir sozinho, tá? Vai reto, tá bom? Eu posso ir aqui. Posso ir no bagageiro. Posso ir em cima. Posso ir dentro. É melhor ir dentro do carro, que eu acho até mais seguro. Vamos lá. Acelera e vai. Nossa, full speed. Lossidade máxima, galera. Batemos no muro. Meu! Foi da hora, foi da hora, foi da hora. Vocês viram que o carro até andou bem. O carro até andou bem. A música do jogo tá muito alta. O carro até andou bem. Eu acho que foi mais do... Né? Da posição. Vamos botar com a posição. Ó, B. Batei recorde aqui. Vocês viram, né? Recorde. Ok, vamos trocar a posição. Vamos em cima. Nossa senhora, foi muito rápido. Não vai durar. Meu amigo! O colega ficou... Como? Batido. Ok, vamos... Vamos agitar a posição. Vamos... E atrair. E se eu for atrair? Será que vai dar muito azar ou vai dar muito sorte? Vamos lá. Ok. Atrás eu vou... Nossa! Nossa! Ok, deu sorte até. Deu sorte. Deu até um pouquinho de sorte. Vai. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou trocar os obstáculos. Vou botar uma rampa. Uma rampa. Mini rampa. Aqui eu vou botar uma médio rampa. E aqui eu vou embora, meu parceiro. Peraí, 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 peraí. Turbo pad? Quer descrever a velocidade pra mim? Aí eu vou botar outro turbo pad. E botar uma big rampa no final. Galera, é agora. Parceiro, você vai em cima. Nossa, a N foi rápido. Meu Deus. O quão rápido vai esse turbo? Meu Deus! Meu amigo! O cara tá voando. É um recorde ultra, galera. Meu Deus! Nossa, eu consegui a maior potência no jogo. Foi mais de um milhão de pontos. Mano, recorde aqui. Ok, eu tenho que machucar ele o máximo possível. Então, nossa, eu bati um recorde top ali. Lead board aqui, olha. Eu entrei nos 71 mil de recorde do jogo. Vai brincando comigo, galera. Não sou pouca bosta, não. Primeiro vez que eu jogo. Beleza, vou trocar de carro. Vamos botar aqui um carro melhor. Quer dizer, uma moto. Vamos de moto. Dá pra ir como? Óbvio que eu vou assim. Vai, parceiro. Vai. Vai, parceiro. Confia na moto. Vai doer. Vai doer. E machucou. Não foi recorde. Pensei que fosse. Vamos trocar de veículo. Vamos colocar um carro que seja rápido. Um trem? Vou com o trem. Deixa eu ver onde dá pra ir. Dá pra ir sentado. Vamos em cima. Nossa, agora tá muito rápido. Meu amigo, você joga. Eita, trêsão, vamos. Eita, trêsão, vamos. Nossa, cai... Foi recorde. Ou não foi recorde? Acho que não foi recorde. Não foi recorde. Beleza. Tudo bem. Vamos trocar de poses. Vou pegar outro veículo. Deixa eu pegar um tanque. Não, tanque não é rápido. Um sofá? O quê? Vamos no sofá. Meu Deus. Eu vou aqui mó bonitinho. Mano. Olha pra esse rostinho. É o rosto mais bonito do mundo. Vamos acelerar. Vai. Ah, eu fui muito devagar. Tarei muito devagar. Não, vamos novo, vamos novo, vamos novo. Já reseta, já reseta. Não, 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 não. Errei de novo. Opa, agora foi. Só que eu acho que esse... É muito devagar, né? O sofá é muito devagar, mano. Mano, o sofá é muito devagar. Meu Deus do céu. O maior problema da minha vida foi o sofá. É, então eles também se criam o quê? Era um sofá, né? Tudo bem, tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um veículo melhor. Rápido. Eu quero um rápido. Qual o veículo mais rápido que tem aqui? Esse aqui tem cara de ser muito rápido. É uma nave do Star Wars. Beleza. Estamos feitos. Vamos embora. Meu Deus, ainda tiro. Meu Deus, estamos voando. Meu Deus, eu acho que é um record incrível que eu vou bater. Mano, eu tô ganhando tempo de voo. Mano, eu vou é recorde, é recorde. Eu bato... Se eu não bater recorde aqui, eu não sei quando eu bato mais. Eu ainda vou... Meu, eu caí... Eu bati... Mano, eu bati no topo da fase em cima. Meu Deus. Quatro milhões de recorde. Entrei no leadboard. Eu fui para onde? 3.100 do jogo. Galera, eu tô entrando no recorde mundial do jogo, galera. Pera aí, galera. Eu sou pouco... No meu amigo. Vou trocar nave. Vou trocar. Vamos pegar um... Será que tem mais rápido? Esse aqui é velocidade. Com esse aqui eu consigo bem rápido velocidade. Vamos pilotando. Nossa, eu fui rápido. Meu Deus. O carro tá indo agora e eu tô como... Voando. Agora eu vou descendo. Tô descendo. Tô descendo. Vai bater. Vai ser uma só. Pou. Nossa, doeu, hein? Beleza. Mas eu não fui... Bom suficiente. Fica aí. Se é um carrinho, tem passagem. Não, eu acho que eu tô curioso. Vamos pegar aquela nave de novo. E vamos em outra posição. Aqui é melhor. Nossa, eu peguei full speed. Ok, agora a gente bate recorde. Não é possível a gente não bater o recorde. Eu tô indo pro topo do jogo. Eu tô saindo do jogo. Vou bater mais um recorde no mínimo. 35 mil. Meu Deus, eu tô caindo. Eu tô caindo e vai doer. Nossa senhora. Foi dois milhões. Foi bom. Mas não era o que a gente queria, né? Tudo bem, tudo bem. Vamos tentar aqui um... Deixa eu colocar a visão da primeira pessoa. Disse aqui. Ok, eu vou dentro. Não, eu vou fora melhor aqui. Nossa, full speed. Vai ser muito rápido. Olha que louco. Meu Deus, meu Deus. Já bati a cabeça já. Meu Deus, galera. Olha... Nossa, que absurdo. Foi incrível. Eu tô começando a cair já. Meu, eu vou bater a cabeça. Vai doer. Aí, tá aí. Nossa, rachou o chão. Vamos bem. Vamos bem. Porém, não fomos o... O rápido o suficiente. Ok. Tenho que voltar pra câmera que ele tava. Qual era a câmera que eu tava? É essa aqui? Não. Não é essa. Eu não sei qual era a câmera que eu tava. Eu acho que era... Essa aqui. Tá bom. Vamos nessa. Vamos pegar um veículo... Deixa eu trocar de fato. Na verdade, eu vou trocar de mapa. Se ela só dá nível. Vamos lá. Vamos ver o que a gente pode pegar aqui mais alto. Realmente, é essa aqui. Essa rampa. É. Essa rampa é o mais alto. Obstáculos. Vamos pegar três coisas de velocidade. A gente vai voar nesse aqui. Deixa eu ver. É tudo... Só tem um tubo, só. É esse tubo mesmo. Tubo. Mais um tubo. Eu acho que o primeiro tubo já vai dar ruim pra mim. Que eu acho que eu vou sair voando já. Mas tudo bem. Tudo bem. Deixa eu trocar. A nave vai dentro. E tá pegando o máximo. Foi. Quase máximo. Vamos ver como vai dar esse aqui. Aqui, acelerei. Acelerei de novo. Acelerei. Fui embora. Vou bater no final do mapa. Nossa senhora. Eu bati feio. Feio. Foi muito feio. Não foi recorte. Tudo bem. Vamos ver o que eu passo aqui. Pera aí. Tem recorte por fase, é? Eu acho que esse aqui eu pego um recorte pra ele. Deixa eu tentar novo. Ah, dá pra escolher a curva que eu faço isso aqui. Meu Deus. Vou dirigir. Pera aí. Vou iniciar que eu fui devagar também, né? Pronto. Agora eu vou dirigir. Ok. Eu não tô vendo direito. Ok. Eu saio. Eu saio. Eu saio. Pra cima. É. Eu sou um maior piloto de nave. É melhor deixar o jogo controlar mesmo. Porque depois que eu fui aqui... Nossa, coitado, cara. Como é que foi pra ele reto de novo? Mano, você não tá indo. Não reto. Ele tá indo reto agora. Beleza. Deixa eu ver. Um voo de carro. De carro. Deixa eu ver qual carro. Vou de bicicleta. Acelera. Bora, garoto. Eu com seis anos de idade. Nossa, que horrível. Era exatamente assim. Nunca fiz mais real. Não. Aqui. Vamos lá. Eu vou trocar de boneco. Mite de esmalte. Esse cara é o mais magrinho, né? O mais magrinho. Beleza. Eu vou colocar um carrinho do supermercado. Isso aqui vai dar muito ruim. Em proporções gigantescas. Eu tô pegando... É, porque não tem tubo. Meu Deus do céu. Que morte mais média. Pô. Foram os ossos quebrados aí. Beleza. Vamos trocar de fase. Essa fase eu não gostei muito. Não gostei muito. Vamos ver o que a gente tem de frente aqui. Olha, uma de Minas. Ah, que fofinho. É aqui, parceiro. Esse é teu mundo. Vai. Vou pegar um carro muito rápido. Esse carro aqui deve ser rápido. É um Lamborghini, né? Será que marca esse carro aqui? Vai. Só vai. Só vai. Só vai. Ah, ele vai desviar. Tá zoando. Meu Deus do céu, desviou não. Ok, eu acho que esse é o pilotagem que vai te ser melhor. Jogo, você não entende o caminho que eu quero pegar. Eu vou entrar. Boa, garoto! Welcome to Astosca. Ah, é referência àquele jogo lá do Papers, Please. Que da hora. Ah, eu não peguei meus pontos máximos. Vamos pegar aqui um TIE Fighter. Nossa, dá pra botar a velocidade. Tubo, pede. Tubo, pede. Vamos subir um pouquinho a mini rampa. Pra dar uma subida. E vambora. Já foi. Meu Deus, eu tô correndo no carro. Dá reset, dá reset, dá reset. Passei vergonha. Reto. Opa! Lá vai. Tem que ser reto, parceiro. É na rampa, é na rampa, é na rampa. Foi horrível isso aqui. Foi horrível. O cara parou de andar. Por quê? Bora, carro. Ande? É. Esse é o maior score aqui nessa parte. Eu acho que eu tava batendo mais recorde, galera. Só que eu acho que eu tava pulando e não batendo recorde. Tudo bem. Tava cancelando meu recorde, eu acho. Mas tudo bem. Vou pegar uma rampa maior. Uma média rampa, vai. É porque o carro começa a pegar a curva ali, ó. Nossa senhora. Meu carrito. E o cara? É, o cara ficou ali. O carro ficou ali. Tudo bem, tudo bem. Vamos voltar pro carro. E aí, minha beleza? Ok. Vamos trocar de curva. Isso aqui não deu tão certo, não. Vamos pegar fast lane. Que isso? Mais rápido? Meu Deus. Isso é uma coisa de corrida, é um carro? É uma pista de corrida isso aqui. Mas eu vou pegar um acelerador. Tem mais aqui? Mais um. Tem mais em algum lugar do mapa? Não tem. Beleza, é um acelerador. Vou pegar um veículo mais rápido. Isso que eu tô achando devagar, até. Ah, moto. Opa, um shuriken, que é o nome da moto. Tudo bem. Vai. Nossa, mas que moto merda. Essa mais fumada do que... Meu amigo. O carro não teve piedade com... Meus amigos. Esses carros. Meu carritos. Meu. Parou, parou o carro. Parou. Parou o carro. Meu Deus do céu, galera. Eu vou andar quantos quilômetros aqui andando? Galera, tá bom. Não passa mais ninguém. Pessoal, tem um cara machucado no meio da via. Por favor, pessoal. Não passa ninguém. Tá bom? Aí passa mais ninguém. A galera respeitou. Ok. Vamos para o outro 3 segundos. Vai bater um recordzinho massa aqui. E aí, mês. Tá bem? Acho que ele tá bem. Ok. Não vai passar mais carro. Tá tudo bem, então. Resete. Vamos lá. Vamos pegar uma moto. Não deu muito certo. Vamos pegar um carro agora. Um desastroso. Porque quem bater na gente vai ter problema. Vai. Meu Deus. Vou aqui. Acelera, boy. Nossa, ele deu um tiro. Ele tá dando tiro em todo mundo. O que é isso, mano? Não tem que... Guerra é muito bravo. Batei no carro. Meu Deus. Os carros estão todos batendo. Isso aí, galera. Bate em mim agora. E aí, cara. Bate em mim. Bate aí, bate aí. Não é tão brabo? Meu Deus, galera. Eu tô criando um fim do mundo. Tá indo tudo bem. Tudo bem. Aqui, ó. Perfeito, ó. Os carros todos ali pararam porque bateram. E, ó. Aqui, ó. Mó fofinho aqui, ó. Dou até tiro no chão. Só que eu tô machucando o boneco um pouco, né? Mas, meu Deus. Quando eu der a volta e bato naqueles carros, é que vai ser o problema. Ué, o carro parou. Mano, o cara desistiu. Mas que score de merda eu fiz aqui? Tudo bem, tudo bem. Vamos trocar. Vamos pegar um carro que sai... Não, agora eu vou pegar um que sai voando. Um skate, obviamente. Cadê era bom, mas o skate... Deixa eu ver uma pose bem... Essa daqui é boa. Essa daqui eu confio. Vai. Bora, garota. Pilota. Faz o que tu nasceu pra fazer. Lá vem os carros agora. Ah, eu tô indo até bem. Opa. Passei na beira do... Car... Começou agora. Blum, 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 blum. Mano, eu comecei o acidente aqui... Meu Deus, ninguém havia... Meu Deus! Galera, vamos ajudar. O cara tá ferido. O cara tá ferido, galera. No meio da rua. Meu Deus, agora eu bati um recorde no mínimo, né? 3 milhões? Mas, amigos, eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Conhece o seu like aí embaixo. Se inscreve no canal, que é muito importante. Quer mais ver esse jogo? Comente aí. Valeu, beijos. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.